Ninguém sabe como serão os filhos desse casamento Indústria da informação, indústria do entretenimento Massas de fusão a frio, desvio de comportamento Indústria da informação, indústria do entretenimento Ninguém sabe como serão os filhos desse casamento Indústria da informação, indústria do entretenimento Promessas de fusão a frio, diversão e conhecimento A única escolha que temos é a forma de pagamento Em doses homeofáticas, em escala industrial Tudo acaba em samba, é sempre carnaval Tudo acaba em sombras, é sempre vendaval Em doses homeofáticas, em escala industrial Tudo acaba em sombras, é sempre carnaval Tudo acaba em sombras, é sempre carnaval Tudo acaba em sombras, é sempre vendaval Em doses homeofáticas, em escala industrial